FHC declara voto em Lula. Eu sou Camila França, hoje é quarta-feira, 5 de outubro e este é o boletim 247. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um quadro histórico do PSDB, declarou nesta quarta-feira apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno da eleição presidencial contra Jair Bolsonaro. O tucano destacou a história de luta pela democracia e inclusão social de Lula, lembrando que no primeiro turno o FHC tinha feito uma declaração de apoio velado ao petista. À época, sem citar Lula, ele pediu votos em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade e também defende direitos iguais para todos. Portanto, FHC, importante quadro do PSDB, está apoiando o ex-presidente Lula no segundo turno das eleições. Mais um apoio importante que Lula está recebendo para esse segundo turno, para a disputa da presidência do Brasil neste segundo turno. Outras informações, você acompanha no nosso portal Brasil 247 e, se você puder, seja um apoiador da nossa causa. Apoie a mídia 247 que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para levar o melhor conteúdo para você. Eu sou Camila França, este foi o Boletim 247 que volta a qualquer momento com outras informações.